Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor A ele toda glória E também o louvor Hosana, Hosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Santo, santo e justo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo A ele toda glória A ele toda glória E também o louvor O céu e a terra o proclamam Proclamam o glorioso Aquele que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Fala aí Santo é o Senhor Santo é o Senhor